ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de matar mãe e filha na capital é preso, confessa crime e diz que estava drogado. 22 presos são transferidos de Manacapuru para Manaus. Ministério Público do Estado critica a desativação do regime semiaberto do Compag. Campanha quer garantir direito das crianças de ter o nome do pai no registro de nascimento. E ainda a primeira reportagem de uma série que mostra como os animais estão cada vez mais em risco nas áreas de floresta urbana da capital. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. O homem que matou a facadas, uma idosa e a filha dela no São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, está preso. Hoje ele confessou o crime e disse que usou drogas e ainda que está arrependido. O soldador Ricardo Dias Frota, de 39 anos, sob efeito de drogas, tirou a vida da professora aposentada, Letícia Brasil Barbosa, de 79 anos, e da filha dela, a enfermeira Tamara Braga Silva, de 26. O crime brutal foi em julho deste ano. O assassino confessa o chorou de arrependimento. Segundo a polícia, o suspeito conhecia a vítima e se aproveitou disso para entrar na casa dela no dia do crime. Ele ofereceu serviços, só que ela não tinha nenhum. E aí ele pediu dinheiro e ela se negou novamente. Foi quando ele decidiu matar a idosa. Quando ele iniciou a ação, ele não teria como voltar atrás. E como ela conhecia ele muito bem, ele teve que matar, segundo ele no depoimento. E a Letícia, a Tamara, a vítima, a outra vítima, a filha, que tem 26 anos, vendo a ação, acabou sendo morta também. Dona Letícia era conhecida no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, por ajudar moradores de rua. O suspeito, dependente químico, foi um dos muitos que a ex-professora ajudou por mais de 10 anos. Porque ele era viciado em ox, né, já consome drogas durante 10 anos. E a partir daí, ele teve essa ideia de ir até a casa da dona Letícia e perguntar se ela precisava de algum serviço. Ricardo foi preso enquanto trabalhava em uma empresa na Alvorada, zona centro-oeste. Ao ser preso, confessou duplo assassinato. O soldador responderá por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Que absurdo, né? E olha, 22 presos foram transferidos hoje da delegacia de Manacapuru para o centro de detenção provisória aqui em Manaus. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Márcio Azevedo. Mariana, essa é a quarta transferência de presos de Manacapuru para Manaus. Dessa vez, foram 22, entre eles, duas mulheres. O motivo é porque, desde 2016, a unidade prisional que funcionava no município foi desativada. E, desde então, todas as pessoas que são detidas e esperam julgamento acabam ficando na delegacia do município, que tem uma capacidade reduzida. Toda vez que essa capacidade começa a ficar extrapolada, o juiz da comarca entra em contato com o juiz aqui de Manaus da Vara de Execuções e pede a transferência. Hoje, esses detentos foram levados para unidades prisionais masculinas e também para femininas, na BR-174. Já foram transferidos, desde 2016, 350 pessoas que estavam presas na cidade de Manacapuru. E a previsão é que, mês que vem, aconteça essa transferência. Isso vai depender de quantas pessoas forem presas e colocadas dentro da delegacia. Como eu já falei, desde 2006, o presídio está desativado e não há nenhuma previsão do governo do Estado para reativar aquela unidade prisional na cidade de Manacapuru. Eu volto com você. Obrigada, Márcio. Se o Ministério Público do Estado denunciou 20 criminosos pela rebelião que aconteceu ano passado, logo depois do massacre no Compage, o promotor do caso também fez críticas à desativação do regime semiaberto. Foi aqui, no prédio da cadeia pública, que hoje está abandonado. Em janeiro do ano passado, lá dentro, sete detentos acabaram assassinados. Na época, a unidade havia sido reativada para receber detentos ameaçados de morte, logo depois do massacre no Compage. Mais de um ano depois, o Ministério Público do Estado denunciou 20 criminosos. Eles são acusados de promover a rebelião, que terminou com quatro mortes e sete tentativas de homicídios. Para a promotoria, os crimes foram cruéis e macabros, e os responsáveis devem ser punidos. Isso é o preço da vida humana e da destruição de pessoas, que por mais sejam pessoas que estão em situação de envolvimento com o crime, ou indicativo de envolvimento com o crime, são pessoas também, e as suas vidas também são bem jurídicas, protegidas, e por isso estão sendo denunciados aqueles que retiraram a vida dessas pessoas. Além de denunciar os envolvidos na rebelião dentro da cadeia pública, o Ministério Público do Estado também criticou a desativação do regime semiaberto do Compage. Então, ao invés hoje do crime organizado eventualmente estar se reunindo lá no semiaberto, do lado do fechado, para poder depois fazer alguma coisa, hoje em dia eles podem escolher os melhores restaurantes de Manaus, os shoppings de Manaus, onde eles bem entenderem. A Secretaria de Administração Penitenciária desativou o regime semiaberto para a construção de um novo Compage. Já a rebelião na Vidal Pessoa aconteceu oito dias depois da chacina no regime fechado, por ordem de uma facção criminosa como retaliação ao massacre. A seguir, campanha quer garantir direito das crianças de ter o nome do pai no registro de nascimento, é o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto